E hoje a gente recebe um convidado super especial, Silvio Zimmermann, secretário de concessões e parcerias do município de Blumenau. Seja bem-vindo, Silvio. Vai preparar um prato pra gente aqui. Vou preparar aqui uma receita muito tradicional, daqui da nossa região, da minha família, que sempre fizeram strudel de banana. Nossa, strudel é muito boa. É uma receita diferenciada, muito gostosa. Ou antes da gente partir pra mão na massa, literalmente, explica um pouquinho pra gente como é que está sendo esse novo desafio profissional, agora como secretário da Prefeitura de Blumenau. Secretário, tu já fosse de outras áreas também, né? Mas essa é uma secretaria nova, muito bacana, né? Sim, é uma secretaria nova que tem um objetivo muito específico de promover concessões e parcerias público-privadas. Sabe, o objetivo é redimensionar o tamanho do Estado, diminuir o tamanho da máquina pública, pra que ele possa investir naquilo que é mais sensível e mais importante. que é saúde, que é educação, que é infraestrutura, que é mobilidade. Então, deixar alguns serviços pra iniciativa privada, que ela vai fazer de forma melhor, que infelizmente não é uma crítica ao governo, né? Mas ao longo da história, o Estado, de forma geral, não só Blumenau, Santa Catarina, o Brasil, o mundo todo, ele foi incorporando muitos serviços, que hoje se percebe que a administração pública se tornou anacrônica, se tornou retrógrada frente das possibilidades que o setor privado tem, né? Por exemplo, as concessões das praças públicas, que podem ser exploradas por alguém, o Museu da Cerveja, que é um museu turístico, que pode ser explorado por um terceiro, gerar renda, gerar emprego, fornecer um serviço melhor à comunidade. Então, nós temos uma pauta muito grande, que merece ser estudada, dimensionada, modelada economicamente, pra que se façam parcerias com o setor privado, pra que eles façam investimento em Blumenau, colham resultado e ofereçam um serviço de melhor qualidade, não só o blumenauense, como o turista também. Show! E logo vem muitas novidades por aí, né? Traz pra gente, com certeza, em primeira mão. Esse é o desafio. Silvão, acho que tu disseste um convidado super especial, que vai te ajudar a fazer o Strudel, né? Conta pra gente. Isso mesmo. Durante a pandemia, nós tivemos que fazer muita coisa pra que o nosso filho, meu e o da Cristiane, o Otto, pudesse ter novas experiências. E a gastronomia culinária foi uma delas. E o Otto gostou muito, participou de muitas receitas, até mesmo fizemos um pequeno canal no YouTube, das Comidinhas do Otto. Que show! Qual a diferença do canal, pro pessoal de casa conferir? Comidinhas do Otto. Então é muito fácil de achar no YouTube, tem as receitas que nós fizemos em casa durante a pandemia, e se ele continuar gostando, a gente vai fazer novas receitas. E o Strudel de banana é uma delas. O que o pessoal de casa vai ter que comprar pra fazer o Strudel de banana, antes da gente chamar o Otto aqui pra quem fazer? Primeiro, pra fazer a massa, é muito simples. Vai trigo, aqui a gente tem 200 gramas de trigo, manteiga, serão usadas pra massa 50 gramas, água e uma pitada de sal. Água um pouquinho morninha, é isso? Água morna, 75 ml. E um monte de banana. É. E vocês colocaram um limãozinho em cima pra ela não ficar pretinha, é isso? E depois é pro recheio. No recheio vai mais um pouco de manteiga, vai banana, açúcar e canela a gosto. Vamos chamar o Otto então pra cá. Ele quer... o Otto também, né? Não para quieto, ele faz línguas, faz esporte, faz tudo, né, Silvio? É isso aí, tem que ser cheio de atividade. Vem, Otto. Oi, eu sou o Otto. Ei, Otto, faz assim. Otto, por que o pessoal de casa deve fazer Strudel? É bom? Desprezo, por que é tão bom? É muito gostoso. É gostoso por causa da banana e tem uma massa também boa. Vamos ver então o Strudel do Otto, então. Vamos lá. Primeiro, pegue uma peneireira, que tem algumas coisinhas aqui embaixo. E olha que dá pra ver como tá aqui, ó. E daí tem que botar aqui, ó. Tô colocando o trigo aqui pro Otto. Ando, faz, puxa embaixo assim, isso, meu amor. É que não tava dando muito certo antes, porque tava meio travado. Tá bom. Agora a gente vai colocar uma pitada de sal. Isso. Agora a gente vai abrir um buraquinho aqui no meio da massa. Deixa eu abrir o buraco. Deu, Otto. Tá bom assim, meu amor. Deu. A gente vai colocar água. E também... Toda a água. Uma porção de manteiga. Tem que misturar bem a massa até que tá bem homogênea. Se estiver muito líquida, coloca mais trigo. Depois vamos misturar por uns 10 minutos. Quando a gente terminar a massa, a gente volta com vocês, ok? Olha, a massa já descansou por pelo menos uma hora. Olha como ela tá. Agora a gente vai abrir a massa. Nós temos que polvilhar trigo numa toalha. E se quiser pode usar, tipo, uma toalha que nem essas especiais pra estrudel. Tá, agora a gente vai abrir a massa. Tem outros tipos de estrudel, mas eu não vou fazer esses outros tipos. A gente tá fazendo de banana. Tem outros tipos, tipo de maçã. Bota aqui. Bota aqui. Vai e volta. Vai e volta. É um rolo muito antigo que é da bisavó do meu pai. É bem antigo mesmo. Minha avó vira assim, ó. Só na mão. Eu vou ajudar bastante até aqui. Tá bom, meu amor. Eu acho que eu vou fazer a maioria. Tá. Papai só vai fazer as partes que eu não faço. Você vai puxando assim, ó, devagarzinho, ó. Isso, vai puxando e papai vai... Isso, assim, dois é mais legal, ó. Pode ir puxando e papai vai passando rolo. Isso. Eu tô ajudando bastante aqui. Claro. Meu pai também. E depois você vai enrolar, que é o mais difícil. O mais difícil e o mais legal. A massa tá tão fininha que dá pra ver até a minha mão atrás da massa aqui embaixo. E aí, Otto, qual é o próximo passo? O nosso próximo passo é espalhar 50 gramas de manteiga derretida em cima dessa massa aqui. Vai, 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 vai. Tô espalhando. Tô espalhando. Isso. Tô espalhando. Tô espalhando. Tô espalhando. Tô espalhando. Agora a gente vai botar o recheio especial, que é banana, açúcar e canela. A gente vai começar pela banana. Isso. Vamos colocar, colocando aqui, né? Uhum. Oh my God. Agora a gente vai botar o açúcar em cima da banana. Primeiro eu tenho que ver aqui. Botando, 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 botando. Agora a gente vai botar a canela. Isso. Mas tem que espalhar bem, tá? Tem um pouco de canela e de açúcar, ó. Isso. Oh my God. Agora a gente vai fazer a parte mais difícil e legal do strudel, que é fechar o strudel. A gente começa da parte onde tem as bananas. Isso. Vamos lá. Vamos fazer junto. E aqui assim. Na verdade, a gente começa... Pera aí, ó. A gente vai botar um pouco aqui em cima. É, a gente vai botar aqui em cima. Agora vamos levantar. Agora a gente vai levantar. Devagarzinho. Devagarzinho. Devagar. Agora, pera aí, ó. Vamos fechar. Vamos fechar aqui. Fechar isso. Devagarzinho vai. Isso, com cuidado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá. Tá pronto. Agora o nosso strudel tá pronto. E agora a gente pode levar ao forno o nosso strudel. Agora vamos colocar até o strudel no forno. Quanto tempo é, Silvio? Ah, uns 40 minutos. Tá quente. Depois de 40 minutos, tá pronto o strudel, né, Silvio? É isso aí. Vamos tirar do forno e deixar ele esfriar pra nós pudermos comer. Até deu uma tostadinha. Agora que o strudel já tá bem assado, refrescou um pouquinho, ele ainda tá morno. A gente pode cortar, comê-lo com sorvete de creme, com nata batida, com chantilly, que fica uma delícia. Tá pronto aí uma receita pro final de semana. A gente já pode experimentar agora. Primeiro bota nesse prato, que eu vou estar comendo. O Otto, você tá comendo? Chegou a Cris agora também. Vamos experimentar então o strudel do Otto. Tá gostoso. Eu experimentei. Eu fui o primeiro a comer aqui. Bom apetite. Parabéns, Otto. Ficou muito bom mesmo. Tu prefere que acompanhado com sorvete, com creme, com o quê? Com sorvete de creme. Sorvete de creme, então, uma ótima pedida. Tá bom, né, Silvio? Né, Cris? Uma delícia. Adorei. Bom, né, Silvio? É provado. Faça o que não vão se arrepender, gente.